Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal Kiss na Europa. Essa live hoje é para falar sobre alguns assuntos específicos que foram eu fiz uma lista, ou eu abri a possibilidade do pessoal lá do grupo de poder colocar assuntos para uma live. Então, hoje eu vou começar a falar de alguns dos assuntos que foram propostos pelos membros do canal. Hoje o chat está liberado para os membros participarem e incluírem as perguntas que quiserem, mas eu vou mostrar para vocês qual é a ideia hoje da live. A live vai falar sobre questões específicas, que são os procedimentos para legalização em Portugal, o passo a passo que nós fizemos de documentos necessários após a chegada aqui em Portugal, como é que a gente fez a troca de endereço nas finanças, a mudança para Portugal de imigrante até a compra do imóvel, o passo a passo que nós fizemos até chegar na compra do nosso imóvel, e como funciona a logística de entrada e saída do Brasil para quem está com visto D7? Como é que funciona na questão da União Europeia? A gente já foi para Madrid e a gente saiu da União Europeia e fomos para Londres também, então eu vou passar o relato da nossa experiência aqui em Portugal em relação a isso. Então, sejam todos muito bem-vindos. O pessoal do chat, dos membros, lá tem um link, se alguém quiser entrar também, pode clicar naquele link. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode colocar aqui no chat também, tá? Então, vamos começar a dar as boas-vindas para a galera. Daqui a pouquinho já começo a falar sobre o assunto. Vocês podem ver que é um novo cenário. Esse cenário que vocês estão vendo agora já é da nossa casa, que a gente comprou aqui em Portugal. A gente está aos poucos mobiliando, deixando com a nossa carinha, deixando aconchegante, da maneira com que a gente quer aqui em Portugal. Então, dando olá para o Eduardo. Seja bem-vindo, Eduardo. Tranquilo. Muito bom assistir mais uma live. Valeu, cara. Olá, Éder. Seja bem-vindo. O Nelson, grande Nelson, seja muito bem-vindo também. A Célia. O Ronaldo Passafaro. Olá, Ronaldo. Um abraço para a Rosângela também. Olá, Ilma. Tudo bem com vocês? Vamos começar falando, então, de alguns aspectos importantes que vocês pediram para que nós conversássemos um pouco em relação aos procedimentos de legalização aqui em Portugal. No grupo lá do WhatsApp, a gente troca muitas informações em relação à questão do visto D7. Tudo que a gente precisa fazer ainda aí no Brasil para conseguir fazer o visto D7, seja ele através da VSF ou seja através do consulado. Então, sempre é uma grande vitória, uma grande conquista lá no grupo, quando o pessoal posta que recebeu o seu visto. Essa semana, a Pathy colocou, várias outras pessoas colocaram, que já conseguiram o seu visto para vir aqui para Portugal. Tem outras pessoas que já estão aqui em Portugal. A Beth, inclusive, está aqui pertinho de nós. Hoje de manhã ela passou aqui, ainda perto do meio-dia, em frente à nossa janela. A gente deu um oi para ela. Então, são muitas pessoas que estão conseguindo vir para Portugal de maneira legalizada, através dos conhecimentos que nós estamos compartilhando no nosso grupo de WhatsApp, um grupo de membros que é sensacional. Eu nunca vou deixar de falar o quanto é sensacional o pessoal do grupo, o quanto eles são colaborativos e participativos. Outra coisa, eu vou deixar aqui embaixo também para vocês, já no rodapé, o contato da Max Finance. A Max Finance é parceira aqui do canal. Daqui uns dias, eu vou fazer mais uma live com eles, falando sobre a questão de financiamento de imóvel, de seguro de imóvel, seguro de carro, seguro de saúde, e todos os produtos que eles podem ajudar o pessoal, e principalmente em relação a como eles vão poder ajudar o pessoal que veio para cá na compra do imóvel. É um assunto que eu vou falar daqui a pouco, de como nós compramos o nosso imóvel, quais foram os passos, as maiores dificuldades, e tipo um passo a passo de como a gente conseguiu realizar mais essa conquista, né? Porque eu acho que comprar um imóvel para algumas pessoas pode ser um sonho, mas eu acho que é uma conquista, porque quem já trabalhou bastante durante a vida e já batalhou bastante para conseguir suas coisas, é sempre mais uma conquista, né? Eu acho que o sonho é a gente conseguir viver uma vida legal, tranquila, segura, transparente e honesta. Então, a Denise, inclusive, me colocou aqui uma lista dos documentos que a gente fez, ou que a gente acabou fazendo logo que a gente chegou aqui, tá? O NIF nós já tínhamos feito, porque o NIF ele é necessário, quando você faz o visto reset, você já tem que ter o NIF, tá? O NIF, o que é o NIF? O NIF é o Número de Identificação Fiscal, como se fosse o CPF do Brasil. Depois, nós fizemos o NIS, que é o Número de Identificação da Segurança Social, que em cada local, aqui em Portugal, o procedimento pode ser um pouco diferente. Mas eu sugiro que, antes de ir em qualquer repartição de segurança social, liguem para o telefone do agendamento, e vocês podem se surpreender que, às vezes, você tem, ou na sua cidade, na cidade ao lado, agendamento já para o outro dia, ou daqui a dois dias. Quando nós chegamos aqui na Póvoa de Varzinha, nós fomos até o local aqui da Segurança Social, e só tinha atendimento por agenda, e, inclusive, estávamos terminando a questão da pandemia, e estava bem complicado ser atendido ali. E até foi uma das poucas vezes que nós tivemos alguns problemas de desentendimento, não desentendimento, mas aquela coisa de a pessoa estava na fila, a Denise falou a pedir informação, e a pessoa achou ruim a intervenção da Denise, que ela tinha horário marcado. Eu saí, liguei, e consegui para o outro dia já o agendamento para poder fazer o nosso NIS aqui em Portugal. Então, um dos primeiros documentos que você vai fazer é esse. O segundo documento, ou juntamente com esse, tem que ser providenciado rápido também, é o atestado de morada. O atestado de morada é um documento que é expedido pela Junta da Freguesia. O que é a Junta da Freguesia? Você sabe que Portugal é dividido em distritos, por exemplo, o Distrito do Porto, de Braga, e todos os distritos em Portugal têm o nome da cidade referência. Por exemplo, o Distrito de Braga tem Braga, Porto do Porto, Vendo do Castelo, Vendo do Castelo, só que existem outros, vários conselhos que fazem parte daquele distrito. Dentro do distrito, então, nós temos os conselhos, e os conselhos são divididos em freguesias, que seriam mais ou menos os bairros. Não seria bem um bairro, mas é uma subdivisão do conselho, da cidade. Dentro dessas freguesias, existem as juntas de freguesias, que seriam mais ou menos uma repartição municipal daquela freguesia. Então, eu estou aqui em Pova de Varzim, na freguesia de Pova de Varzim, eu tenho uma freguesia. A freguesia de Averumar tem outra junta de freguesia. A Morim tem outra junta de freguesia. Então, você vai ter que ir até essa junta de freguesia e saber como você consegue o comprovante de morada. Por que é importante perguntar lá como se consegue? Porque, dependendo do conselho e da freguesia, mas, normalmente, do conselho, o procedimento é diferente. Por exemplo, aqui na Pova de Varzim, não adianta levar o contrato de arrendamento, de locação do imóvel. Você tem que ir lá com duas pessoas que são residentes fiscais, no município, na tua freguesia, para atestar que você mora naquela freguesia. Então, nós tivemos um problema por quê? A proprietária do nosso imóvel, ela não mora aqui, ela mora na Bélgica. O pessoal da imobiliária que a gente estava contactando, eles não moram aqui, eles moram em Barcelos. Então, a gente começou a ter que procurar pessoas que tivessem residência fiscal aqui na Pova de Varzim para conseguir fazer esse atestado de moradia. Aí, conversamos com a nossa senhoria, com a proprietária do imóvel, e ela conseguiu a costureira dela e uma amiga da mãe dela, que eu acho que nem a mãe dela era residente fiscal aqui. Ela mora aqui, mas não é residente fiscal aqui. Então, ela conseguiu para nós duas pessoas para levarmos lá. Quer dizer, na verdade, eles foram lá e atestaram e deram, digamos, o testemunho de que nós moramos aqui, que morávamos na rua Serpa Pinto, para a gente conseguir o atestado de morada. Eu já vi relatos que existem em outros locais que só com o contrato de arrendamento você consegue fazer o atestado de morada, mas isso depende, então, muito da freguesia ou do conselho em que você está. Então, procure saber um pouco mais sobre isso, correto? Depois de você ter já o NIS, o atestado de morada, você pode tentar conseguir o seu número de utente. O que acontece com o número de utente? Normalmente, para conseguir, o que é um utente? Utente é um utilizador. Às vezes, as pessoas confundem utente com saúde, mas utente é todo utilizador. Por exemplo, eu tenho um número de utente lá no clube onde a gente frequenta. Eu tenho um utente e um número. No caso da saúde, deve ter um número de utilizador da saúde. Entende? Então, utente não é da saúde. O código de utente é o nome atribuído ao utilizador. É como se eu fosse o código de utilizador daquele serviço. Para conseguir o código de utente hoje, já está um pouco mais fácil de quando nós chegamos. Quando nós chegamos, eu tinha que fazer, eu que já tinha o visto de residência, eu mandei todos os documentos via e-mail e eles me mandaram os números. Aqui, agora, quando a Denise foi fazer, ela já conseguiu ir lá pessoalmente e fazer lá aqui. Quer dizer, aqui do ladinho, no posto de saúde. Então, vai depender muito também de freguesia para freguesia, de posto de saúde para posto de saúde. Então, utente, se você conseguir fazer o quanto antes, melhor. Porque enquanto você não tem o número de utente, eles criam um número de utente, digamos, temporário ou alguma coisa assim, para poder atender você ou você é atendido pelo PB4. Então, assim que você puder ter o número de utente, é muito importante que você consiga fazer esse número. E se você já for com o número de utente fazer o registro, o título de residência no CEF, aí o número já vai em cima do cartão. Porque no título vai o seu NIF, o seu NIS, o seu endereço e talvez o seu utente. Então, é um documento que tem todos esses números. Então, quanto mais documentos você tiver para colocar dentro do seu título de residência, melhor. Porque depois você vai poder utilizar só uma carteira para todos os serviços, certo? Então, se você conseguir do utente, é importante. Então, depois que você tem o agendamento no CEF, você vai lá, vai levar o seu NIF, o seu NIS, o atestado de morada, o comprovante, os três últimos comprovantes da conta bancária, para comprovar que você tem os rendimentos aqui, mas tem que comprovar de novo, quando você chegar lá. Atestado de bons antecedentes, atualizado, então, tira atualizado. O passaporte, válido, né? Por óbvio. Caso tenha filho, o comprovante de matrícula escolar. Então, você vai ter que levar isso também. Esses são os documentos que se levam quando vai fazer o título de residência no CEF. Quando você vai fazer agora, está muito mais fácil, porque quem já vem com o título de residência do Brasil, já vem com a família toda, já vem com o título. Inclusive, essa semana eu vi da Pathy, que o dela, do marido, do filho, todos já têm o visto, que depois vai ter um agendamento aqui para conseguir tirar o título de residência, todos sem precisar passar por aquele martírio todo de ficar tentando entrar em contato e marcar agendamento para poder fazer o título. Então, isso é muito importante. Certo? Então, vamos ver aqui a primeira parte que eu estava falando. Procedimento de ligação. Passo a passo, documento necessário após chegada com o visto. Então, eu já falei para vocês o que é preciso fazer, quais são os documentos que vocês precisam fazer, os prioritários aqui, tá? Depois que vocês fazem o título de residência, uma das principais coisas que é preciso fazer é a troca do endereço nas finanças. Por quê? Quando você faz o seu NIF ainda no Brasil, você vai ter o endereço do Brasil dentro do seu sistema aqui das finanças. E você também tem um representante fiscal. Quando você chegar aqui, você altera o seu endereço para um novo endereço. Certo? Então, você tem 30 dias para poder fazer essa alteração aqui nas finanças. Você vai diretamente nas finanças. Legal mesmo é você marcar um agendamento e ir lá fazer. Depois que você trocou a primeira vez, que você já está morando aqui, quando você quiser alterar, é muito mais fácil. Por exemplo, eu tive que alterar da minha morada anterior para essa morada. Eu entrei no sistema, coloquei minha nova morada, eles me mandaram uma correspondência com um código, um código, acho que, de letras e números, seis ou sete caracteres. Eu entrei, loguei no sistema, coloquei o código e já começou a valer o novo endereço aqui em Portugal. Então, a partir daquele momento, eu não estou mais morando na Serpa Pinto, estou morando no meu novo endereço. Certo? Então, a troca nas finanças é importante. Outra coisa importantíssima que tem que fazer, não vou cair no mérito da discussão de que se tem que fazer ou não tem que fazer, se vale a pena fazer ou não, mas o residente não habitual, que diz, a lei diz que o residente não habitual, que não morou em Portugal nos últimos cinco anos e tem uma série de características, especificidades que nós nos encaixamos, ele pode entrar como residente não habitual e ter uma isenção de dez anos de alguns tipos de impostos. Eu fiz isso, isso tem que ser feito até o dia 31 de março, no ano seguinte que você entrou, até o ano seguinte que você entrou aqui em Portugal. Se você não fizer isso, você não vai ter a questão do residente não habitual. Beleza? Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. A Eunice, eu estou no Brasil e fiz meu NIF, meu NIS e meu esposo, a falta das minhas filhas. Falei aí. Ótimo, beleza. Olá, Elisabeth. Tudo bem? A Elisabeth está aqui pertinho de nós. Vamos adiante, então. E vamos ver qual o segundo tópico aqui que o pessoal colocou. Antes de falar da questão da compra do imóvel, passo a passo de como nós fizemos aqui, eu vou falar sobre a questão da logística de entrada e saída do Brasil, do Brasil para Portugal, e aqui dentro de Portugal, como é que funciona, tá? O que que acontece? Quando você tem o visto, o que que é o visto? O visto é o documento que fica pregado no passaporte. Esse visto, ele é feito para a parte de imigração. Quando você entra no país, você mostra que você tem um visto, que você passou por um processo de checagem, que você tem autorização para entrar em Portugal com o visto. depois que você transforma esse visto em título de residência, aí sim, você tem um título que demonstra que você mora aqui em Portugal legalmente. O que que diz, o que que eu já olhei todas as vezes que fala sobre a questão do visto? Quando você chegar aqui em Portugal, você pode entrar em Portugal, pode sair de Portugal, voltar para o Brasil, por exemplo, e voltar para cá de novo. Então, você tem duas possibilidades de utilizar o visto para entrar em Portugal. Por quê? A pessoa pode conseguir o visto, vir para cá, procurar, sei lá, resolver algumas questões, voltar para o Brasil, e depois vir em definitivo. Isso está ok. Só que, aqui dentro da União Europeia, você pode viajar para outros países sem problemas, sem ter o título de residência ainda. Desde que você esteja dentro do prazo de três meses de poder estar no espaço Schengen aqui na Europa. Ok? Se você passa mais tempo até você conseguir o seu título de residência. Isso acontecia muito com o pessoal que vinha fazer reagrupamento. O caso da Denise, por exemplo. Eu estava com o título de residência, eu poderia sair, ir para a Inglaterra, ir para outros países, e não teria problema nenhum de ir e voltar. Não teria problema nenhum. Agora, no caso da Denise, ela teria, talvez, teria problemas, por exemplo, nós fomos para Londres. Londres é como se saísse de Portugal para ir para o Brasil. saiu do espaço da União Europeia para Londres, tem que passar por alfândega, tem que passar por processo de migração, tem que dizer o que vai fazer na Inglaterra. Lá, quando você vai voltar, você passa por todas aquelas questões, digamos, alfandegárias e burocráticas de fronteira. Então, quando sai para ir para Londres, você está saindo da Europa, você tem que fazer todo esse procedimento. Então, imagina que a Denise vai para lá e ela resolve voltar para Portugal como é que ela vai entrar para Portugal se o passaporte dela já estivesse vencido os três meses como visto de turismo aqui em Portugal e na Europa. Poderia ter problemas? Certamente teria problemas. Dentro da Europa, não é tanto, porque os voos são domésticos, só que tem que apresentar sempre o passaporte, porque é o único documento válido que ela tem. No momento que for apresentar o passaporte, na entrada no avião, por exemplo, ou quando faz o check-in, vai aparecer que o prazo de estadia aqui dentro já está vencido. Talvez tenha problemas também. Digamos que saia daqui, vá para a Alemanha, chegue lá na hora de voltar e diga, olha, você entrou aqui na Europa há sete meses, e você tem, no máximo, três meses, prorrogado por mais três meses, para poder ficar dentro do espaço. você chega, então, você não pode mais, você tem um problema, você vai ter um problema aqui dentro. Então, toda vez que você pensar em fazer tipo de viagens aqui dentro, sempre é bom primeiro conseguir o título de residência e depois começar a fazer as viagens. Certo? A Emir chegou aqui agora também. Olá, Emir, tudo bem? Tudo em paz com vocês? Deixa eu ver aqui no grupo como é que está o pessoal, está tranquilo? Bom, pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vão colocando ali, e eu vou falar agora sobre a questão... Eu vou fechar, por enquanto, esse assunto em relação à questão de visto de entrada e saída, mas se alguém tiver alguma dúvida de novo em relação a isso, coloque aqui nos comentários que eu vou responder. Vamos falar, então, da compra do imóvel. A grande maioria das pessoas que me acompanha há algum tempo já sabe que eu tinha muita vontade de não imobilizar mais tanto o meu dinheiro. O que seria imobilizar o meu dinheiro? Eu vendi alguns imóveis no Brasil, tanto imóvel que eu morava, quanto outros que eu tinha como investimento em Airbnb, em Gramado e Porto Alegre, e eu vendi esses imóveis todos e investi esse dinheiro. O pessoal que fez o curso de investimento sabe também quais são os investimentos que eu faço e como é que eu administro o meu dinheiro, mas eu não queria mais comprar imóvel para morar. Aquele imóvel que eu teria que pagar, pagar seguro do imóvel, que eu teria que pagar condomínio do imóvel, que eu teria que pagar a prestação, talvez, do imóvel, que eu tivesse que pagar imposto do imóvel. Mas, contudo, entretanto, nós chegamos aqui na polva de Varzim e conseguimos um bom imóvel para nós ficarmos nos primeiros tempos aqui em Portugal. O imóvel é muito bom, só que quando nós chegamos, os preços já não estavam mais aqueles que nós estávamos procurando quando nós estávamos no Brasil. Para vocês terem uma ideia, quando nós estávamos no Brasil, eu conseguia vários imóveis em torno de 500, 600, 400, 450, aqui na polva de Varzim, de dois, três dormitórios. Quando nós chegamos aqui, em maio do ano passado, já era muito difícil achar alguma coisa desse valor. Então, a gente começou, alugou um imóvel por mil euros. Bem caro, mil euros, não é barato, mas, considerando que eu não iria pagar aluguel, digamos que eu pagasse, no último ano que nós chegamos no Brasil, eu paguei aluguel no Brasil, porque eu já tinha vendido o meu apartamento. Eu pagava 1.500 reais de aluguel no Brasil, por apartamento bem tranquilo, simples lá no Brasil, mais condomínio, mais tudo, chegando perto de 2 mil reais o valor que eu tinha de custo no Brasil. Mais 1.500 reais, que é o custo que a Julia, que eu tinha com a Julia, no Brasil. Então, soma-se mais isso. E mais plano de saúde. Então, os gastos que eu tinha com esse conjunto de despesas, eu iria pagar um pouco mais de valor de arrendamento aqui do que eu tinha de despesa no Brasil, mas não muito mais. Iria mais ou menos empatar esses dois valores. Mas, com o passar do tempo, eu comecei a ficar muito preocupado com o valor dos arrendamentos subindo muito, e a Julia, ela se adaptou muito bem aqui ao local. ela começou a fazer dança numa escola de dança aqui, a Dance Box. A Dance Box, ela participou de uma eliminatória para participar do Mundial de Dança. Se classificaram, a Julia participou em dois estilos de conjunto, e os dois se classificaram para poder participar agora do Mundial, que vai ser no final de junho. Então, ficou cada vez mais difícil a gente poder não ficar aqui na Póvoa e não ficar nesse local que é muito bom a questão logística para nós. Então, eu comecei a ficar preocupado e falei para a Denise, a Julia vai terminar o nono ano agora, vai estar no primeiro ano do segundo grau, vai estar no secundário. A minha grande preocupação com a Julia foi a seguinte, se eu tiver que sair do local onde nós estamos, nessa região, ir para um local mais distante por causa do arrendamento, não conseguir o que a gente quer, onde a gente quer, ficaria muito difícil a questão logística. E nós temos um grande problema com a Denise também que é a questão dando frio, a gente precisa de uma exposição solar boa, um apartamento bom na questão energética. Eu falei para a Denise, vamos tentar procurar alguma coisa agora, se aparecer alguma coisa que se encaixe bem naquilo que a gente precisa, ok. Se não aparecer nada, bom, a gente vai ter que continuar e não vou mais comprar mais imóvel porque daí os três anos que a gente já tiver e não tem jeito de conseguir alguma coisa nessa redondeza. Mas, felizmente, nós encontramos um apartamento com uma exposição solar excelente, que não tem prédio na frente que faça sombra, então, eu resolvi fazer uma proposta para comprar esse imóvel. E o imóvel estava sendo vendido por R$ 165 mil, eu ofereci R$ 162 mil e fechamos em R$ 163 mil o valor desse imóvel. E, então, nós vamos procurar ver como funcionava, eu já tinha contato com o pessoal da Max Finance e tudo mais, e eles me ajudaram muito na questão do financiamento bancário aqui em Portugal, só com rendas do Brasil, sem comprovação de renda nenhuma aqui de Portugal. Então, agradeço muito ao Rodrigo, ao Tiago, o pessoal da Max Finance, que ajudou muito o desenvolvimento da questão de conseguir esse financiamento aqui em Portugal. O financiamento, ele está com uma taxa bem mais alta do que estava um ano, dois anos atrás, por causa da taxa Elibor. Eu fiz no começo uma taxa fixa, mas com medo que talvez a taxa Elibor possa subir, mas a cada seis meses eu posso rever a maneira com que eu faço esse empréstimo, eu posso rever e alterar uma renda variável para pagamento de taxas variáveis desse financiamento. Então, como é que foi o processo de compra desse imóvel? Eu comecei a olhar algumas coisas, o Fábio, o Fábio Chani, que está trabalhando com o imóvel, que é parceiro aqui do canal, nós estamos trabalhando junto, na verdade, nisso. O Fábio está atendendo muito bem o pessoal do canal, o pessoal, os membros do canal, ajudando a desmistificar a questão da procura dos imóveis aqui em Portugal, que, aliás, está muito difícil. não está nada fácil conseguir imóvel aqui em Portugal, principalmente para arrendamento. Para compra, também não está muito fácil, mas com bastante carinho, empenho, o Fábio está conseguindo achar muitos negócios interessantes por aí. Olá, Lauro, seja bem-vindo. Então, comecei a procurar, mas eu não olhei muitos imóveis, até porque eu já conhecia muito, muitos imóveis aqui na nossa região, porque eu já olhei muita coisa aqui. E um grande problema aqui na nossa região é a questão da posição logística. Dentro da Póvoa de Varzinho, aqui na freguesia de Póvoa de Varzinho e dentro do bairro norte, que dentro da freguesia da Póvoa de Varzinho tem o bairro norte e o bairro sul, que são diferentes. O bairro sul é mais antigo e o bairro norte é um bairro mais novo, digamos assim. E as três escolas maiores, escolas da Póvoa de Varzinho, maiores e melhores, estão concentradas aqui, uma pertinho da outra. E esse apartamento que nós compramos fica a 50 metros de uma, 200 metros da outra e 100 metros da outra. Então, fica tudo muito perto aqui, tudo muito tranquilo. E a gente começou a olhar algumas coisas que a gente não gostou. Muito problema é de posicionamento solar e de umidade dentro dos apartamentos aqui no norte. Então, achar um apartamento sequinho, bem ensolarado e com o preço que você quer não é uma coisa muito fácil. A Beth está aí para poder falar sobre isso. Ela está aqui, ela veio para cá para passar um tempo aqui, está procurando imóvel para comprar aqui. O Alessandro também está procurando imóvel para comprar aqui. Não está tão fácil assim de conseguir encaixar essas coisas que são exposição solar, localização, tipologia e preço. Tem bastante imóvel para vender, mas tem muito imóvel que as pessoas colocam para vender da maneira assim, vou botar um preço bem caro, se aparecer alguém para comprar, eu vendo, se não, eu não estou com pressa mesmo. Entende? Então, é bem complicado a questão da compra do imóvel agora. Nós fomos olhar alguns imóveis agora para o Alessandro, a gente foi um aqui na polva de Varzim que fica bem ao lado do Almar, não na parte central, um pouco mais para cima do Averomar, ele ficava em uma posição solar boa, virada para o sul, que é bom, só que, como tinha prédio na frente, ele basicamente não pegava sol, ele tinha um cheiro forte de umidade, ele não se sentia bem dentro dele, entende? Acabava sendo bem complicado e é bem difícil conseguir imóveis dentro das características. Eunice, que maravilha de relato, eu conheci o seu canal há pouco e isso me deu uma visão melhor. Arrendar me incomoda demais, gostaria mesmo de comprar, mas não sabemos se iremos nos adaptar. Eunice, eu te diria que deveria fazer um pouco como a gente fez, sabe, de vir, arrendar um ano, nem que seja um pouco mais caro esse arrendamento de um ano e saber se você vai se adaptar. Muitas pessoas já vão comprar direto porque não tem essa dúvida em relação à adaptação, mas se você tem essa dúvida, eu acho que seria bem interessante fazer esse teste drive aqui em Portugal para saber se vocês vão se adaptar, certo? Nós estamos com 54 pessoas ao vivo aqui conosco, pessoal, deixa o like lá, é muito importante e o pessoal que não está conseguindo colocar perguntas ali no chat é porque essa live ela é feita no chat exclusivo para os membros, então eu não vou conseguir olhar muitos comentários, então eu deixei mais para os membros colocarem ali, até porque eu estou sozinho trazendo mais um relato de um assunto que os membros pediram para que nós conversássemos aqui, entendeu? Então, deixem o like lá que é importante, a Elisabeth que está aqui que eu falei para vocês, é verdade, achar um bom negócio nesse momento é como achar uma agulha do palheiro, não é fácil, por isso que talvez eu vejo que o Fábio está se empenhando muito de conseguir entender, de ver bem o mercado aqui, e quem quiser uma ajuda especializada de alguém que a gente pode ter uma confiança maior, eu indico com o Fábio porque a gente construiu uma relação de amizade, a gente está conseguindo construir também uma relação de parceria comercial, assim, de eu ter segurança de indicar o serviço e o trabalho dele, e eu ajudar ele também, eu acho que essa construção ela é mútua, até porque a gente tem planos bem maiores para o futuro nessa área imobiliária, que o trabalho do Fábio é apenas o pontapé inicial do negócio, porque a ideia é depois conseguir constituir uma rede de consultores em Portugal inteira para poder atender o pessoal que vem do Brasil, até porque eu vou dar um testemunho para vocês aqui, que não é tão simples assim conseguir lidar com os portugueses em relação às questões burocráticas e as questões dos bancos principalmente, na Grande Maris não estão acostumados a lidar com o nosso processo, principalmente para nós que vivemos com o visto D7 de como funciona a comprovação das rendas, a questão do risco, porque as agências muitas vezes elas, o cara que está na agência, que trabalha no banco, na agência, ele quer o cliente, ele quer fazer negócio, ele quer te dar o financiamento, porém, fazer uma simulação, dizer que está tudo ok, isso é bacana, isso funcionou muito bem para mim, para todos os bancos. O problema é quando entra no vamos assinar, vamos realmente fazer uma aprovação de crédito, aí vai para o setor de risco que é centralizado, ou aqui no Porto ou em Lisboa, e aí não tem choro de mãe, então eles vão analisar friamente a questão de documentação, eles devem ter histórico de pessoas que talvez o brasileiro em geral talvez no passado não tivesse deixado uma impressão tão boa na questão de crédito também, então o setor de risco do banco é bem diferente do cara lá da agência do banco que está querendo te vender o serviço, o cara que te vende o serviço te vende facilidades, não, a gente faz, a gente consegue financiar, quando chega no setor de risco do banco, esse consultor, essa pessoa que trabalha no banco ali, que seria o gerente de conta, ele não tem influência nenhuma quem vai fazer, quem vai dizer o que pode e o que não pode é o pessoal da aprovação do crédito, o pessoal da avaliação de riscos, por isso que é tão importante construir uma fundamentalização importante nos documentos do imposto de renda, da estrutura de como você tem os seus rendimentos e a Max Finance foi importante para me ajudar com essa documentação porque eu sempre digo que o Brasil tem de quem puxar porque no Brasil tem muitos processos burocráticos em papel, Portugal também tem, então o Brasil sabe puxar Portugal em relação a isso, e o sistema bancário, em qualquer lugar do mundo, eles querem muita comprovação de que realmente você tem as condições que você está dizendo que você tem, não adianta só tu dizer que tem, tu tem que comprovar tudo aquilo que tu está dizendo, isso aqui realmente é o que tu tem para poder comprovar, ok? Então não esqueça de deixar o like aí 60 e poucas pessoas. Então o que aconteceu? Eu peguei, escolhi o apartamento, assinei um contrato de compra, né, um contrato de, digamos, de compromisso de compra, eu peguei, fui no banco, peguei um talão de cheque, na verdade peguei folhas a bolsas, e dei 10% de um cheque que ficou guardado na imobiliária. e aí ficou 15 dias para poder saber, poder definir qual o banco que seria o que iria fazer o meu financiamento, e nisso começou uma saga assim de passar um banco, passar outro, aí o CTT tinha a melhor taxa, mas era muito demorado, começou a criar uma demora no processo que o pessoal da Max, comecei a cobrar o pessoal da Max Finanças, o pessoal da Max Finanças começou a cobrar, até que, ok, deu tudo certo, e esse momento é um pouquinho complicado em relação ao financiamento também, por causa da questão da guerra, a taxa de juros aumentada, antes os bancos tinham uma tranquilidade muito grande de falar de taxa de juros e tudo mais, hoje os bancos aqui estão com um pé atrás em relação a isso, porque eles também não sabem como é o dia de amanhã, certo? Deixa eu ver o que o Eduardo colocou aqui, se comprar, se comprar e caso queira mudar de cidade após um tempo, se consegue trocar ou revender para outro, como acontece no Brasil, Eduardo, exatamente como no Brasil, em qualquer lugar do mundo, tu tem um valor que tu está devendo no imóvel, tu vai vender, digamos que tu comprou o imóvel por 200 mil e, sei lá, financiou 140, deu 60 mil de entrada, então tu tem 140 mil no banco, tu vai vender o imóvel, quando a pessoa que comprar o imóvel, tu vai quitar a tua dívida lá e o valor da diferença vai ficar para ti, é como no Brasil, é tranquilo, óbvio, que tem que conseguir vender, vender bem o teu imóvel para poder comprar o outro, né? Pergunta, Iolete, apesar de não ser possível alterar a exposição solar, é possível melhorar a certificação energética do imóvel com algumas reformas de melhoramentos, sim, é possível, Iolete, só que a posição solar, ela é uma coisa muito importante, por exemplo, o Alessandro, ele viu um apartamento em Exposende, um apartamento, a exposição solar dele não era boa, a exposição solar dele era norte, era basicamente norte, oeste, norte-oeste, o que que acontece? Como o imóvel, ele tem vidro duplo, ele é alto, não tem nenhum tipo de sombra nele, ele não tinha uma percepção ruim nele, dentro dele, tu se sentia bem, estava tranquilo assim, mas ele era um apartamento novo, de 2003, um vidro duplo em todas as janelas, e mesmo assim, tinha alguns locais, principalmente do sótão, que tinha, que o corretor falou, ah, temos que ver a infiltração que tem no telhado, mas eu não sei bem se era do telhado aquela infiltração, tá? Mas o que que acontece? Para poder melhorar muito a questão da certificação energética, tipo de piso, muito importante, por exemplo, o piso que nós temos aqui no apartamento, ele é todo, ele é flutuante, né? Não é piso frio, piso frio aqui nós temos só na cozinha e no banheiro, por causa da questão da água, ajuda a melhorar. Vidro duplo melhora muito por causa da questão da vedação para não entrar o frio, então, o vidro duplo, ele ajuda muito. O tipo de aquecedores que você vai usar também é muito importante, aqui atrás, vocês estão vendo aqui do lado, aqui, aqui, estão vendo ali no chão, eu comprei ar-condicionado, 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 eu comprei da Xiaomi, é um sistema de aquecimento que é ligado no Wi-Fi, ele é muito eficiente, não é barato, paguei, acho que 90 euros cada um, eu tenho dois desses, mas tu regula a temperatura, é diferente daqueles que são manuais, que é bem difícil ali, ele vai, tu vai regular a temperatura que tu quer, e ele vai deixar naturalmente naquela temperatura, tu pode colocar timer, pode ligar do celular, se tu sai de casa e esqueceu, tu pode colocar também, tem como melhorar também, Iolete, uma coisa muito importante que no nosso prédio estão terminando de colocar, que é o capoto, mas isso é no prédio, tá, o capoto o que que é? Se limpa a parede, se coloca, acho que são três centímetros de isopor, isopor especial de construção, e se faz acabamento de novo então, então tu faz o isolamento com isopor por fora, ok? Por dentro, ainda tem mais uma possibilidade de melhorar muito a questão interna, que é pegar as paredes mais frias que tu tem dentro do apartamento, não precisa ser todas, mas aquelas que estão voltadas para o norte, ou que tem algum problema de exposição muito grande de chuva, porque o norte vem muito vento e vem chuva também, entende? Então colocar nessa paredes com isolamento com drywall, o drywall aqui eles chamam de, putz, daqui a pouco já lembro o nome do nome que eles dão aqui, tá? Eles colocam um drywall, o Laura está perguntando, depois eu volto para os outros, o que é o piso flutuante? O piso flutuante é o, o Denise, como é que eu nome o piso flutuante mesmo? É o laminado, é o laminado de madeira, mas aqui o laminado ele tem mais qualidade do que no Brasil, eu acho, sabe? Talvez o laminado normal daqui seja um dos melhores laminados do Brasil, que são mais grossos e tudo mais, e eles colocam, por que ele é flutuante? Porque eles colocam uma base de isolamento, depois colocam tipo como se fosse uma espuma, uma espuma com uma vedação alumínio e ele é flutuante porque ele não é rígido, ele não é duro, ele tem uma, ele é um pouquinho maleável, então dá aquela sensação, não é muito, mas dá aquela sensaçãozinha de amadeirada, entendeu? Por isso que ele chama de flutuante, diferente do vinílico que às vezes ele é mais duro, mais seco, certo? Tá, então, Yolette, respondendo as suas perguntas, colocar uma parede dupla por dentro com drywall, não lembro como chama aqui, mas colocando drywall, tem então como melhorar, mas por exemplo, o meu apartamento aqui, ele não tem vidro duplo, e só que ele é certificação energética C, sem vidro duplo, sem aquecimento central, ele é C, então eu vou colocar vidro duplo, ele vai virar um A, quer dizer, vai virar um B, com certeza vai virar um B, e mais com os meus equipamentos, talvez ele se torne um A+, ou um B, por quê? Por causa da exposição solar dele que é muito boa, é sensacional, pessoal, vocês não acreditam a quantidade de exposição solar que esse apartamento tem, ele é muito agradável por causa disso, e eu precisava muito disso para a Denise, é uma coisa que era muito importante para ela. Então tá, respondido isso, Emir, olá Emir, Emir, eu vi que você colocou mensagem lá também no vídeo da Ingrid, da Ingrid Flores, que eu pedi o pessoal colocar lá, eu vi que tu segue ela também, o pessoal que não conhece a Ingrid Flores, ela mora no Porto, é uma moça muito criativa, ela trabalha, ela estuda na região do Porto, eu gosto muito dela, eu gosto muito de indicar o canal dela, o canal dela é muito esforçado, ela trabalha muito bem, e quem quiser conhecer, dá uma olhadinha lá, Ingrid Flores, valeu? essas dicas são fundamentais, beleza, isso aí. A Elisabeth, estou há 23 dias em Póvoa, e só consegui visitar dois imóveis no perfil que eu procuro, mas não vou desistir, tive que alterar para cima o valor que pretendia pagar. Aí que está o grande detalhe, às vezes as pessoas olham esse monte de imóveis que tem no idealista, no virtual, mas assim, tem uma qualidade muito grande de imóveis ali que é só para atrair as pessoas para a imobiliária, para poder crescer outras coisas, o imóvel já não está mais, já foi vendido, e aqui em Portugal eles têm uma mania que eu não entendo, eles pagaram para colocar um anúncio no imóvel virtual ou no idealista, eles não tiram, porque pagaram, aí continuam entrando em contato com eles, eles continuam tendo lá, mas eu paguei e vou deixar, então é tipo uma bica, uma coisa que não faz muito sentido, eu não entendo muito bem qual é a ideia disso, Eunice, procede a entrada mínima de 30% do valor do imóvel, como é que funciona? Aqui, o setor de risco aqui, quando os seus rendimentos são todos eles do Brasil, é 70% do financiamento, 30% da qualidade de entrada, se você tem rendimentos tanto no Brasil quanto em Portugal, você consegue financiar 80%, em casos de membros do canal, que vão conseguir financiar com 80%, porque tem parte de rendas que são daqui, outras partes são do Brasil, Estados Unidos, outro lugar, então, consegue, se você tem aqui as suas rendas em Portugal, aí você vai conseguir financiar 90%, ok? Olá, Elaine, tudo bem? Qual a taxa de esforço para financiamento? Por exemplo, 30% da renda, isso, é um terço, você tem que ter, por exemplo, se você quiser, se você tem uma renda de mil euros, você vai poder financiar em torno de 300, 300 e poucos euros de prestação mensal, mas não é só sobre o seu rendimento, se você tem outros financiamentos, por exemplo, financiamento de carro, e outros tipos de financiamento, então, vai diminuindo bastante, tá? Uma coisa engraçada aqui em Portugal, que eu vejo, que eles acham muito engraçado e veem com maus olhos, são pessoas que começam a fazer um monte de financiamento de eletrodomésticos, eletrodomésticos falando principalmente em telefones, iPhones, tem gente que tem financiamento de dois, três telefones caros, para quem analisa créditos de Portugal começa a olhar, mas por que que essa pessoa está fazendo um monte de financiamento para iPhone, para comprar, sei lá, refrigerador, frigorífico e outras coisas, então você consegue comprar financiado aqui em Portugal, direto na Vortem, nessas empresas, só que isso fica dentro do teu cadastro e aqui não é muito comum as pessoas financiarem eletrodomésticos, telefones, o máximo que fazem é financiar o telefone dentro da conta da operadora, por exemplo, eu tenho o da nossa, se eu quiser ela pegar um telefone, eu pago 20, 24 euros por mês dentro da conta, que é diferente do que tu financiar diretamente lá também, então tem isso, a taxa de esforço é exatamente essa, tá aí? O Rodrigo e o Thiago da Maxi Finances são super competentes, já fiz a simulação de financiamento com eles e agora só falta o bendito do imóvel, calma Beth, a gente vai achar o imóvel aqui, daqui uns dias, quando eu estiver um pouquinho mais tranquilo aqui talvez eu dê uma olhada também para te ajudar um pouco nessa procura que não está fácil, tá? Eu encontrei esse imóvel que o Fico achou muito bem nas nossas circunstâncias, quais eram as nossas circunstâncias? Exposição solar, tinha que ter muito sol, não podia ser muito alto por causa de escada, por causa da prótese da Denise, no primeiro, depois posição solar, não podia ser muito alto e tinha que estar dentro do que a gente, que eu considerava um preço que eu pudesse pagar. Para você ter uma ideia, eu fechei o negócio a 163 mil e depois, eu não sei o que deu na cabeça deles, eu acho que eles estavam arrependidos, eles anunciaram esse imóvel de novo antes de fechar, antes de eu fechar o financiamento por 185 mil, inclusive foi a Beth que achou esse anúncio a 185 mil e o mandou. Então, eu não sei se nos arrependeram também. O piso flutuante eu já respondi para o J. Lauro. Obrigado. Boas. Boas, pessoal. Olá, Marcos. Só vi agora sobre a live. Beleza. Boa noite. Drywall aqui. É o Pladur. Isso aí, Pedro. Exatamente. O Pedro, a gente está trabalhando em conjunto num outro projeto muito importante que o pessoal que é incentivador top está sabendo, que é um sistema de investimento em imóveis aqui em Portugal, que vai ter, vão começar na região de Coimbra, que nós vamos pegar, comprar casas, remodelar, arrendar, e repartir em cotas para quem quiser investir aqui em Portugal. Nós já temos, um dos sócios já tem várias casas para colocar dentro do sistema e eu e o Pedro estamos trabalhando no sistema. Na verdade, o Pedro trabalhando, eu estou dando mais aquele apoio na questão de análise do sistema, de construção dos macroprocessos, de como é que vai funcionar todo o negócio. E o Pedro está trabalhando mais diretamente na construção do sistema, que vai ser o sistema web, que vai poder ser acessado em qualquer lugar do mundo e as pessoas vão ter rendas decorrentes de arrendamentos aqui em Portugal, que são em euros, e o pagamento vai ser em Litecoin, na carteira virtual. Para quem quiser ter mais informações, se torne incentivador top. Tem um grupo separado de incentivadores top, de investidores que logo, logo vão poder ter acesso a esse tipo de investimento, que vai ser muito bom. Eu quero investir muito nisso, a gente vai conseguir investir em casas, casas antigas para ser reformadas, que vão ser usadas para arrendamento, que vai ter retorno de 6% a 12% ao ano, que é uma coisa muito boa em euros. Mas digamos que seja de 6% a 9%, tem que ver cada projeto vai ser um diferencial, cada projeto vai ter 100 cotas. A pessoa pode pegar, comprar quantas cotas quiser e todos os meses ter o rendimento proporcional àquela cota. E vamos investir também em energia solar, em placas, em projetos de energia solar, que também a pessoa pode investir, vai comprar uma parcela e vai ter rendimentos em euros. Para fugir do risco Brasil, né, gente? Porque nunca vai se saber, nunca se sabe como é que vai ser, como é que vai ficar o real, como é que vai acontecer com as coisas em relação ao Brasil. Nossa, eu fico olhando o idealista, bom saber. Gente, o idealista, ele é uma boa referência, mas o que acontece? Que nem estava falando com o Alessandro, o Alessandro fez uma lista de imóveis, eu perguntei, tá, mas tu ligou para todos eles para saber se estão disponíveis, como é que está, como é que não está? Volta e meia, tu entra em contato, ah, não, já vendemos, ah, não, esse tem não sei o que, sabe? É uma boa referência, se você, lógico, se você pode conseguir imóveis pelo idealista, sem problema nenhum, mas não tome eles como referência de valor, porque às vezes não vai funcionar. E outra, às vezes as fotos e as informações, elas não são completas para tu conseguir enxergar realmente o que que tem, qual o problema daquele imóvel, porque aqui tem que tomar cuidado com essas referências em relação à questão de imóveis. Silvério, você sabe se os bancos financiam casas pré-fabricadas? Eu ouvi dizer que as casas móveis não são financiadas. Emir, eu não sei ainda, eu já convidei o Fábio para a gente ir aqui perto, aqui da Póvo de Varzim, tem uma empresa que trabalha com casas pré-fabricadas, aquelas que já vêm prontas e eu teria que ver, mas eu não sei, eu não acredito que façam, mas eu vou saber, quando eu souber melhor, me lembra daqui a um tempo que eu falo para você se ouvir isso ou não, tá? Eu vou para Portugal ano que vem, já com 70 anos, alguma chance de conseguir financiamento de 40 mil com vistas a complementar a compra do imóvel melhor? Sim, você vai conseguir, o problema é que Iolete, esses 40 mil você vai financiar em 5 anos, então, a prestação desses 40 mil em 5 anos vai ficar bem alta, tá? Então, tem que exatamente saber como é que fica, deixa eu ver aqui, financiamento, cálculo Portugal, eu até vou compartilhar aqui, daqui a uns dias eu vou fazer uma nova live com o Rodrigo da Max Finance e vou mostrar para vocês alguns cálculos para poder fazer o financiamento aqui, eu vou dar só uma pincelada para vocês hoje, para vocês saberem como é que funciona, deixa eu pegar aqui e compartilhar uma tela, bom, pessoal, deixa eu botar aqui, aqui, vamos aos fatos, você quer financiar 40 mil, recursos próprios para ter 30%, idade, 70 anos, então, olha só, você vai poder financiar 5 anos, 60 meses, e você, se você pegar, digamos que você queira ter os, pegar 40 mil, então, você vai pegar aqui 60, 58, 58 mil para poder financiar 40, em 5 anos, a sua prestação ia ficar em 757 euros durante esses 5 anos, tá, entendeu, Eulete? Então, tem como complementar isso sim, até os 75 anos, e aí você vai ter essa prestação, correto? Então, é importante saber como é que funciona aqui. Dar outro exemplo para o pessoal, hoje em dia, os imóveis estão na faixa de 200 mil, a pessoa que tem 50 anos, sei lá, 50 anos, então, ela vai financiar e vai ter uma prestação de 782 euros, ela tem que dar entrada a 60 mil euros, vai poder financiar 140 mil euros, vai ter uma prestação de 782 euros, certo? Daqui um tempo eu vou mostrar melhor para vocês como é que funciona esse cálculo aqui, e talvez ajudar o pessoal a entender um pouco melhor como é que funciona a questão dos imóveis aqui e o financiamento, certo? Então, deixa eu parar de compartilhar essa tela aqui, correto? Amei esses projetos, isso aí, esses projetos que nós estamos desenvolvendo lá vai ser muito legal, a gente precisa montar uma plataforma muito transparente, muito tranquila e muito segura para poder fazer isso, mas isso logo, logo vai estar funcionando. Já desistindo de a lista, anúncios falsos, anúncios velhos e quando são postados já estão alugados, esse é o problema, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora, vamos só dar uma reviravolta aqui e vamos falar da questão dos arrendamentos, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui, deixa eu compartilhar aqui, apresentar uma tela do idealista, certo? Aqui está a tela do idealista, tá? Vamos pegar em arrendar aqui, vou pegar aqui, Pova de Varzim, todo o conselho da Pova de Varzim, certo? Aqui que eu falei para vocês que são as freguesias, tá? Estela, Laúdos, Brates, isso aqui são, eles são juntos, eles formam uma freguesia, aqui, aqui a Verumar, Amorim, Terrosso, Pova de Varzim. Dentro da Pova de Varzim, ainda tem os bairros aqui, tá vendo? As freguesias, freguesia da Pova de Varzim, a Gesteira, Beiris, dentro da Pova de Varzim, aqui, desse aqui, ainda tem, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, tem o Agro Velho, o Bairro Norte, o Centro, o Bairro Sul. Então, aqui dentro ainda tem os bairros da freguesia, correto? Por exemplo, eu moro aqui no Bairro Norte e aqui é mais, aqui é mais distante, tá? O que que acontece? A minha logística precisava ficar aqui dentro. Vamos ver os imóveis que tem aqui para arrendar. Mais barato, 1.200 euros. Os 2.650 euros. Vocês entendem por que eu resolvi comprar o imóvel? Porque nessa região em que eu preciso ficar, por causa da questão da Júlia, se por acaso a senhoria quisesse o meu apartamento depois de um ano, depois de terminar o contrato, eu ia ter que me submeter a procurar outro imóvel desse tipo, entende? Então, ia ficar muito complicado para mim. Hoje, eu vou pagar uma prestação de 660 euros com uma taxa Euribor bem alta. Se a taxa Euribor no futuro baixar, a minha prestação pode baixar até para 450, 500 euros se eu transformar isso em renda variável. Mas 660 euros, eu ainda vou juntando uma gordurinha, porque se um dia eu quiser vender esse imóvel, que nem foi dito antes, eu ainda vou ter uma mais-valia. Então, vocês estão vendo o quanto está difícil aqui na região da polva de Varzim para conseguir? Vou pegar a polva de Varzim como um todo. Tem 15 imóveis, mas agora eu vou sortear aqui pelo mais barato. O mais barato é 900 euros, é no prédio mais alto aqui da polva. O pessoal não gosta muito daquele prédio porque ele é muito alto. Por ele ser alto na polva de Varzim, ele tem muito vento. Então, esse é o apartamento mais barato da polva, seguido desse aqui que tem mil euros, outro de mil euros. Aqui, mas já é no agrovelho, que é aqui na freguesia ao lado, 1.100, 1.200, 1.250. Vocês veem o quanto está difícil o arrendamento aqui na polva de Varzim? Vou fazer uma outra ideia aqui, então. Vamos pegar e comprar. Isso, é que ainda tem a questão que o Abrígio colocou ali, que a pessoa entra em contato, já não tem mais. Uma coisa é vocês olharem no Brasil para esses preços e acreditarem que vocês vão chegar aqui e entrar em contato e conseguir um arrendamento. Não é bem assim com as coisas. Acontece, infelizmente, não é bem assim. Então, vamos ver aqui, por exemplo, esse Amorim, Terrosso, aqui é bem afastado aqui do centro da cidade. Bem afastado é 4, 5 quilômetros. É diferente do que essa região aqui. Vamos pegar, tem mil casas aqui na polva de Varzim e a Beth não está conseguindo achar uma para ela. Vou pegar nessa parte aqui, vou pegar só a parte onde eu moro e não bem no meu bairro. Vamos pegar o meu bairro aqui para vocês terem uma ideia, no bairro onde eu comprei. Os mais baratos do bairro onde eu comprei. Começa com 145, um T1 de 46 metros quadrados. T1, 150. T1, 169. Estão vendo? T0, T1. Vamos filtrar aqui agora T2 ou mais, que seria o nosso caso. O nosso é um T2. O T2 mais barato aqui da minha região custa, que na verdade é um T4, custa 182 mil. Um T4 é um imóvel grande, mas provavelmente tem que ver quais são as características dele. Vai ser um imóvel bom, mas é 185 mil. 185 mil, 185 mil. Aí tem que ir lá olhar ainda a exposição solar, e várias outras coisas para saber se ele é bom ou não. Entende? Então, não está muito fácil. E também, talvez não seja tão simples assim de poder entender como é que funciona isso aqui. Deixa eu só ver aqui. Denizinho, dá uma olhadinha depois desse mensagem porque eu não entendi muito bem o que é isso daqui, tá? Dá uma olhada aqui para mim mesmo, esse e-mail dele. Tá. Tá. Entendendo, pessoal, qual é o grande problema dessa questão do imóvel aqui em Portugal, eu estou falando só da pova de Varzim. Vou pegar aqui toda a pova para vocês verem que não é tão diferente assim. Vou pegar aqui pova de Varzim, toda ela. Toda a pova de Varzim. Dá uma olhada ali que o outro não vai aparecer. Tem aqui. Tá. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Apesar de, talvez, terem algumas coisas no idealista, no virtual que possa parecer interessante, no momento de olhar as características e as questões específicas, fica bem mais complicado a gente conseguir o imóvel que a gente procura. Por isso que esse imóvel que a gente comprou, ele não é grande, ele tem 78 metros quadrados, mas ele tem uma cave que eu vou transformar em escritório com mais 15 metros quadrados, que eu vou transformar no escritóriozinho para poder ir lá e ficar bem tranquilo, entende? Então, vai ser uma coisa bem tranquila em relação a isso. Ela vai se informar sobre as casas pré-fabricadas e depois vai entrar em contato contigo a perguntar tudo sobre finanças. Ah, tá. O pessoal já está mandando uma mensagem para falar sobre a questão das casas pré-fabricadas. Obrigadão. Tá? Então, eu queria só mostrar isso para vocês em relação à questão do idealista, tá? vamos seguir aqui para desistir. Ah, outra coisa interessante, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo sobre um e-book que eu fiz. na verdade, no ano passado, eu fiz uma série de cursos para o pessoal que é membro do canal sobre finanças e eu acabei transformando esse curso que eu ministrei para essa galera num e-book que está lá na plataforma. Eu vou deixar o link ali embaixo se vocês quiserem comprar esse e-book. Ele está um preço bem razoável, não é caro de adquirir. A grande maioria do pessoal que são membros adquiriram, o mesmo que não adquiriram ainda talvez seja hora de adquirir porque é muito interessante. E a Emir falou aqui, no seu e-book também dá uma ótima e fácil nação sobre investimento em criptomoedas, vale a pena adquirir. Valeu, Emir, valeu a força aí. O aprígio, qual o mesmo o quadrante para uma boa exposição solar? Sul point. A esquina sul point é excepcional, muito boa. Por quê? Qual o grande problema? No verão, a Terra vai se curvar e o Sol vai ficar muito mais para o Sul. Então, o imóvel que está voltado para o Sul vai receber sol. O imóvel que está voltado para o Norte não vai receber sol nenhum. Aliás, o imóvel totalmente virado para o Norte aqui em Portugal não recebe sol nenhum nunca. No verão recebe um pouquinho de sol, mas no inverno não recebe nada. E o poente ele é muito bom porque principalmente aqui no interior, que é no interior, no litoral, nunca é tão quente assim que o sol vai aquecer demais na tua casa. E sempre tem um ventinho aqui, então, mesmo no verão em temperatura de 30, 30 e poucos graus, estou tendo sol a tarde inteira no teu imóvel, a noite vai refrescar e vai ficar tranquilo, durante o dia é um pouquinho mais quente. Isso aí é Sul ou Oeste? Aqui o pessoal fala muito da posição solar na Sente e Poente, então é Leste ou Oeste, então Sul ou Oeste. É isso aí mesmo, Prígio, esse é o grande posicionamento em relação à compra de imóvel. Só tem que tomar cuidado que às vezes o imóvel ele é voltado para o Sul ou para o Oeste ou para o Sul e o Oeste às vezes tem um imóvel aqui na Pova que ele é meio que um hectágrimo, então ele tem exposição para todos os lados o apartamento acaba tendo exposição para quase todos os lados por causa do formato do prédio que foi bem inteligente na Praça dos Tours foi bem inteligente o que eles fizeram ali só que é muito importante pegar o sol aqui se não tem sol é bem complicado por exemplo teve um imóvel que a gente foi visitar que ele estava voltado para o Sul só que tinha um prédio na frente não adianta nada o imóvel que nós compramos tem um jardim na frente um gramado na frente e o outro prédio um pouco mais adiante então nunca vai perder essa exposição solar porque é uma praceta é um local uma praça que não tem como alguém construir um prédio ali só se a prefeitura resolver construir alguma coisa tipo um ginásio uma coisa mas acho que isso nunca aconteceria porque seria muito ruim que isso fosse acontecer aqui na frente da nossa casa mas acho que que não vai acontecer está gostosa nossa casa Denise maravilhosa a Denise está aqui não quer participar por enquanto ela está bem cansada até porque eu queria falar um pouco para o pessoal do grupo que eu não estou participando tanto no grupo eu leio bastante vejo comento as vezes mas está muito corrido aqui nós temos que mobiliar toda a casa vamos ter que entregar outra casa daqui uns dias a Kátia que é membro do canal vai vir vai ficar no apartamento onde nós estávamos então é uma correria bem grande mas como vocês estão vendo aqui atrás nossa casinha já está começando a tomar jeito já conseguiu ali temos que depois arrumar um pouquinho mais aqui onde eu estou é uma sala de jantar que depois eu não vou usar mais eu vou eu vou em seguida eu vou arrumar o meu a minha cave lá porque daí e Yolete eu vou usar tudo tudo aquilo que eu te falei eu vou usar lá embaixo inclusive eu abri na porta eu abri um suspiro tipo uma parte como é que chama uma calha para passar o ar para passar o ar eu vou colocar no chão eu vou botar isolante no chão depois eu vou botar outra camada eu vou botar o piso flutuante eu vou colocar o drywall na parede no teto o Pedro falou do piso é o Pedro o Pedro deu a dica também de repente botar um piso aquecido por baixo vou olhar os preços também dependendo das circunstâncias eu vou botar um negócio por baixo do flutuante que vai aquecer o chão também já comprei um aquecedor bacana que é o Wi-Fi vou comprar o exaustor não o desumidificador também vai ficar bem legal a minha cave lá vou transformar no escritório vocês vão ver que fica lindo o apartamento vai ter que valer pelo menos uns 50% ou mais depois disso sério em relação às casas pré-fabricadas ainda não tenho muita ainda tenho muita dúvida por tudo que pesquisei no caso de casas móveis o terreno para compra câmara para se autorizar a questão da autorização ela é muito importante aqui em Portugal e tem um problema muito sério aqui em Portugal que são a aprovação de projetos o pessoal que trabalha na construção fala que dependendo do local dependendo do projeto leva um ano dois anos para aprovar um projeto de construção então tem que ter muito cuidado quando vai comprar terreno vai querer construir eu fico sabendo acho que não sei se foi o Fábio que falou mas teve uma pessoa que comprou um terreno super lindo super bacana mil ou uma ideias e quando foi ver ele não podia fazer nada do que ele queria no que ele queria no que ele queria no que ele queria porque estava no local de preservação e que não podia construir nada em cima daquele terreno então tem que tomar muito cuidado com isso já achei que está a câmera aqui beleza o pessoal está mandando mensagem já que vai pesquisar um pouquinho mais sobre as casas e vai passar para nós também vai passar para nós e para o Fábio para poder trazer para vocês um pouco mais de informação para comprar o terreno precisaria saber disso antes sim sério antes de comprar terreno é muito importante procurar a câmera da cidade e tentar saber quais são os tipos de os tipos de construção que pode ser feita naquele local e como é que funciona tá cortiça cortiça nas paredes Nelson essa é uma coisa que eu já olhei a Denise ouviu bastante e dependendo eu vou fazer por camadas eu vou começar a fazer o chão vou fazer umas coisas aos poucos a cortiça eles vendem em rolo e talvez eu vá pegar e colocar um drywall na parte de baixo e cortiça na parte de cima até para aproveitar a cortiça para botar papelzinho aquelas coisas todas eu ainda não formatei meu projeto para a CAVE mas eu estou considerando fazer isso sim colocar cortiça nas paredes também beleza? Célia por isso que eu digo casa móvel é considerado veículo não entendo por que casa móvel é considerado veículo é também não sei porque ela pode tirar ela né então dar um exemplo por que que talvez o banco não autoriza porque tu pode pegar e simplesmente tirar ela dali e levar para outro lugar vender para alguém sei lá deve ter algum histórico em relação a isso tá que talvez faça com que não seja aprovado isso tá bom deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa fala Lise é só uma curiosidade falar do que nós descobrimos que o nosso presteins pega para o elevador Ah interessante a Denise ficou impressionada porque o prédio que nós compramos o apartamento ele é de quatro pisos no Brasil na verdade ele tem a réz do chão nós somos o primeiro aí tem o segundo e o terceiro então são quatro né quatro lances réz do chão nós primeiro segundo e terceiro e aí eu fui conversar com o síndico que fica no quarto andar duas coisas interessantes conversando com o síndico não, três coisas interessantes a primeira é que tem uma escala de quem vai administrar o condomínio são sempre duplas um do lado do outro né nós é o primeiro esquerdo poente com o primeiro esquerdo nascente aí tem uma tabelinha de quem vai ficar responsável por cuidar do condomínio a cada ano isso vai fazendo um rodízio achei interessante todo mundo vai ter que uma hora ou outra se comprometer com o condomínio isso eu achei bem legal a segunda questão é que o apartamento do síndico fica para o nascente e nós dissemos que nós tínhamos comprado aqui o apartamento segundo o primeiro esquerdo poente a primeira coisa que ele falou né nossa como de vocês é bom em relação ao sol a luz né porque o meu aqui que é o nascente é muito frio úmido primeira coisa que ele me falou para nós que o quanto nosso era bom nesse sentido o quanto dele era complicado e nós ficamos só na porta ali né Denise mas dava para sentir que era era pesado era bem pesado era assim nota-se que passa a tarde inteira sem pegar sol é bem diferente do que quando tu bate sol a tarde inteira a sensação é muito diferente que o nosso aqui é muito gostoso é muito bom e a última é que mesmo o prédio sendo mais antigo e não sendo uma construção de super luxo e não tendo elevador o prédio foi construído já com o local com a espera para colocar elevador então o que que ele falou para mim então terminando de colocar o capoto que é esse revestimento por fora todo de isolamento térmico capoto aquele 3 centímetros de isopor né esferovite que ele chama aqui e depois estavam pensando em colocar elevador né então pode se colocar elevador porque o prédio já tem estrutura para poder receber o elevador a gente achou isso muito interessante porque eu nunca vi no Brasil nenhum prédio que foi construído sem elevador que tenha se criado a estrutura para se colocar no elevador interessante né eu achei muito interessante isso aqui em Portugal porque que os caras pensaram vamos fazer um prédio sem elevador porque não precisa que são só o resto do chão e mais três não é obrigatório mas vamos deixar já no projeto um local para botar o elevador se um dia quiserem botar o elevador é é é fatível tu colocar o elevador a gente achou isso bem bem interessante né ah o Eduardo está lembrando para dar o like isso aí galera likezera neles Silvério para reformar a burocracia é a mesma da construção aí que está se a tua reforma ela é interna e não mexe com estruturas tu pode fazer como tu quiser agora na reforma da casa eu não sei como é que funciona a legislação mas eu acho que dentro do apartamento deve ser normal fazer uma reforma normal nada que vá mexer com as estruturas eu não sei como é que funciona isso na reforma mas eu sei que o pessoal que reforma tranquilamente é sem problemas eu acho que é mais a legislação para os novos novos imóveis as casas móveis são usadas de veículos desde que não tenham fundações precisam estar sobre cavaletes infelizmente essa questão da casa de imóveis está bem atrasada em Portugal vários países da Europa não tem essa burocracia gente Portugal é um país muito bom em muitas circunstâncias principalmente por causa da temperatura a língua favorável para nós mas a questão burocrática ela existe e em alguns locais é muito melhor do que nós temos no Brasil algumas outras coisas não são mas eles são mais pragmáticos do que nós mas assim a questão burocrática aqui ela ela é ela não é melhor ou pior do que o Brasil é diferente entende? a casa móvel é considerada um veículo porque tem rodas e pode ser removida e não pode tirar as rodas a casa é pré-fabricada e consola do imóvel tá aí ele falando obrigado emir o Ronaldo espero que a crise dos imóveis em Portugal faça com que eles abram os olhos crise dos imóveis em Portugal cara Ronaldo eu não sei bem o que te dizer em relação a crise dos imóveis em Portugal aqui não é crise a crise é porque tá difícil para as pessoas conseguirem arrendamento mas Portugal também teve sérios problemas no passado em relação a regulamentação de arrendamento então Portugal não é totalmente digamos como é que é quando é culpado é inocente não é não Portugal tem os seus problemas com arrendamento que antigamente as pessoas não investiam em imóveis para arrendar porque faziam contratos que se tornavam vitalícios aquela coisa toda e Portugal não tem muito incentivo para conseguir para trabalhar essa questão de ter o segundo terceiro quarto imóvel para alugar para arrendar é uma questão até cultural entende Ronaldo exatamente o veículo que não tem que estar se relacionado o veículo no terreno mas eles tem que estar ok falando dos veículos toda modificação externa que modifica a fachada precisa de autorização sim externa sim a gente está falando da reforma interna para reformar depende do ano da construção do imóvel imóveis construídos anteriores a 1951 tem menos burocracia é uma questão da lei a lei vale a partir de tal ano bom Pedro perceba que a questão burocrática é mais difícil porque não existe padronização eu não sabia te dizer se é falta de padronização ou não eu acho que eles tem mais critérios mais rígidos do que no Brasil isso tem um lado bom que não deixa com que se transforme no que é o Brasil cada um faz o que bem tente também sempre tem o lado positivo e o negativo da regulamentação eu desisto das casas móveis irei ver a casa antiga para depois remodelar isso aí sério vamos investir vamos ver outras possibilidades ótimo quanto tempo temos de live uma hora e quinze bom pessoal deixa eu só dar uma olhadinha aqui ver se tem alguma coisa que eu esqueci de colocar aqui vamos ver aqui apresentar slides slides de tudo vou colocar aqui esse aqui é o mesmo do anterior não esquece de deixar o like quem não deixou o like ainda por favor aí desisto esse aqui também vou entrar aqui no outro bom a gente falou sobre os procedimentos de legalização passo a passo troca de endereço das finanças da imigração até a compra passo a passo como funciona a logística de entrada e saída do Brasil em relação ao visto de set eu acho que a gente conversou mais ou menos aquilo que nós tínhamos para falar que era a pauta da nossa live de hoje se você gostou do conteúdo compartilha com o pessoal que você conhece que talvez seja útil essa live lembrando que a Max Finanças é parceira aqui do canal embaixo ali está o contato da Max Finanças pode ajudar muito com as questões burocráticas e a conseguir um financiamento aqui no aqui em Portugal a Eunice diz que quer comprar o ebook Eunice eu vou botar depois o link lá no grupo e vou deixar aqui na descrição o local para comprar também para quem não comprou ainda o valor ele é bem digamos assim eu considero o valor muito baixo pelo conhecimento que eu estou compartilhando ali é mais do que conhecimento é a minha experiência que eu estou compartilhando com as pessoas então ele tem um valor teórico importante mas assim ele é um ebook leve tranquilo objetivo são 90 páginas então não é aquela coisa de 300, 400 páginas mas é focado nas minhas experiências de investimento e nas coisas que eu acredito e nas coisas que eu fiz então tipo skin in the game é colocar a pele no risco é tu falar daquilo que tu faz para os outros não dizendo que você tem que fazer igual ao que eu faço mas que você utilize a minha experiência para conseguir fazer os seus próprios investimentos isso é muito importante vou deixar na descrição também o contato do Fábio Fábio Chame que é parceiro aqui do canal o Fábio está trabalhando com procura de imóveis para compra para arrendamento ajuda o pessoal também a fazer o NIF o NIF aqui em Portugal ajuda também a abrir conta tem parceria também com bancos aqui que podem ajudar a abrir a conta aqui em Portugal então quem quiser entrar mas entre em contato com o Fábio se você quer de repente conversar com ele para adquirir algum produto porque o Fábio ele trabalha muito ajudando os membros do canal e se você não é membro e entrar em contato com ele para começar tentar achar facilidades não é esse o objetivo ele é muito colaborativo com o grupo de membros que eu acho que daí está ok é um grupo menor agora todos os inscritos entrarem em contato com o Fábio para querer tirar dúvidas e tudo mais eu não acho legal mas se você quiser comprar alguma coisa alugar arrendar ele trabalha com relocation então você vai pagar um valor inicial para ele começar a procurar os imóveis eu acho que é 200 300 euros 200 euros o valor inicial e você só vai pagar o relocation depois que você fechar o contrato de locação certo? o Fábio é um grande parceiro nosso a Arminda está trabalhando com o Fábio também está muito legal a dupla trabalhando em conjunto junto conosco aqui que divulga esse trabalho deles e tenta ajudar todo mundo do jeito que a gente pode principalmente com conhecimento com transparência com informação e falando das nossas experiências a gente não é perfeito a gente só não faz tudo que a gente faz não é nem tudo dá certo mas quando dá errado também a gente tenta compartilhar com vocês e a gente segue nessa batalha compartilhando tudo com vocês se você não deixou ainda o like deixa o like agora aí e o Eduardo Silvério agradeço demais sua boa vontade de passar todas as experiências e estar sempre ajudando todos no seu canal muito obrigado um abraço a você e para a Denise a Denise está aqui do lado também Elizabeth um abraço um beijo essa semana Elizabeth vamos de repente um dia se encontrar passear aqui final de tarde tomar um café né Denise de repente tomar um café né um dia eu quero que vocês venham aqui tomar um café conosco vai ser bem legal certo pessoal não esqueça de deixar o like eu vou deixar aqui eu sempre deixo o lado errado vou deixar desse lado aqui duas outras lives que nós fizemos aqui no canal que podem ser muito úteis para você também então não esqueça ebook na descrição Max Finance na descrição e Fábio Chame na descrição valeu pessoal um grande abraço e até mais